Está simplesmente demais as novidades da coleção outono-inverno 2014 da Calçados de Baerde. Calçados femininos, masculinos e infantis, variada linha de confecção esportiva, bolsas, malas e tudo em materiais para esportes. Calçados de Baerde para toda a família, no crediário em seis vezes ou no cartão em até doze vezes. Nova coleção outono-inverno, Calçados de Baerde, no endereço que você já conhece. Pedro Werner, Centro de Brusque, Fone 3351 3031.